Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército Ora vendo Deus completado no dia a sétima obra que tinha feito Descansou nesse dia de toda a obra que fizera Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou Porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra Pois nenhuma erva do campo tinha ainda abrotado Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra Nem havia homem para lavrar a terra Um vapor porém sumia da terra e regava toda a face da terra E formou o Senhor Deus o homem do pó na terra E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida E o homem tornou-se alma vivente Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do oriente no Éden E pôs ali o homem que tinha formado E o Senhor Deus fez brotar da terra Toda qualidade de árvores agradáveis à vista E boas para a comida Bem como a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal E saia um rio do Éden para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços O nome do primeiro é Lison Este é o que rodeia toda a terra de Avila onde há ouro E o ouro dessa terra é bom Ali é o bélio e a pedra de meio O nome do segundo rio é Jó Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi Gênesis 2.1.13 O vapor porém subia da terra E regava toda a face da terra E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida E o homem tornou-se alma vivente Da banda agoriente da terra Pois nenhuma erva no campo tinha ainda plantado Porque o Senhor Deus o homem veio sobre a terra Porque o Senhor Deus o jardim Da banda dura e face da terra O nome do terceiro rio é Dio Este é o que corre Pelo oriente da Síria E o quarto rio é o Eufrates Tomou, pois, o Senhor Deus o homem E o pôs no jardim do Éden Para o lavrar e guardar Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo que toda árvore do jardim Podes comer livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Essa não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Disse, mas o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Faliei uma ajudadora que lhe seja idônea A terra formou Pois o Senhor Deus Todos os animais no campo E todas as aves do céu E os trouxe a um homem Para ver como lhe chamaria E tudo que o homem chamou A todo ser vivente Isso foi o seu nome Assim o homem deu nomes A todos os animais domésticos As aves do céu E a todos os animais do campo Mas para o homem Não se achava ajudador e idônea Então o Senhor Deus Fez cair o sono pesado Sobre o homem E este adormeceu Tomou então uma das costelas E fechou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus lhe tomara Formou a mulher E a trouxe ao homem Então disse o homem Esta é agora osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada varor Porquanto o tuvarão foi tomada Portanto deixará o homem A seu pai E a sua mãe E unir-se a sua mulher E será uma só carne E ambos estavam luz O homem e sua mulher E não se envergonhavam Gênesis 2, 14, 25 Amém A sua mãe